Senhoras e senhores, saudações, aqui que eu vos falo, é o Netão e o perito Mig que está aqui, falamos direto da estrada indo para Santa Carmen e eu vou mostrar para vocês uma novidade, guerreiros, eu fiz até dois shots dessa caminhonete aqui, mas vou mostrar para vocês agora mais detalhes aqui, um vídeo de quinta-feira, um vídeo especial, vamos lá então, olha isso guerreiros, sem edição, sem nada, vamos lá, vídeo raizão, como diz o Zé Galego, no cut, como é que é? Sem cortes, guerreiros, olha essa Hilux aqui, 2002, os restos mortais dela, dá uma olhada, olha isso, eu estava olhando essa bandeja aqui, agora eu parei para olhar essa caminhonete, olha essa solda, e você imagina o tanto que essa caminhonete andou após essa solda ainda, olha isso, esse buraquinho da solda, está vendo? Está vendo aí, né? Aqui, tem um disco de freio aqui ainda, mas também já não presta mais, óbvio, né? Sistema de freio, pastilha, está novinha a pastilha, eu diria que foi trocado pouco tempo antes de parar, e olha isso aqui, guerreiros, esse pneu aqui, ó, esse pneu aqui não, guerreiros, isso aqui, ó, trocaram os coxinhos de cabine, colocaram de pneu, ó, na época que fizeram uma troca de coxinha de cabine, fizeram uma solda aqui, ó, fizeram uma solda ali, aqui é onde vai as duas, a bucha do estabilizador, está vendo? Quebrou os parafusos, dentro, que aqui vai a bucha de estabilizador e a braçadeira prende aqui, né? Dois toques de parafuso ali, ó, esse é coxinho de cabine, beleza, guerreiros? Então estamos olhando aqui, esse lado aqui ainda tem os buracos do estabilizador, ó, esse lado aqui tem as bandejas, imagina a quebrada que deu essa bandeja aí, ó, o ganchinho eterno está aqui, ele aqui, ó, essa barra de direção central também dura a vida toda, dificilmente quebra, e aqui é a parte da caçamba, guerreiros, da caçamba não, da cabine, né? E a tradicional quebrada de, de, aqui na Railugos, ó, na garbosa, garbosa, sempre trinca bem aqui, ó, sempre, sempre, sempre trinca aí, é impressionante, sempre trinca aí. E eu tô olhando aqui no chassi novamente, olha lá, já ia começar a quebrar o suporte da barra de torção, ó, aqui, uma trinquinha aqui, aquele ali, deixa eu ver esse lado aqui, esse lado tá até inteirasse, hein? O chassi tá até, ó, tá até firme, ó, guerreiros, um chassi como esse, que passou uso militar a vida inteira, eu diria, e tá firmão assim, ó, vocês conseguem ver que ele tá purmadão? E a cabine, guerreiros, eu tava olhando a cabine aqui também, ó, o que tinha de bosta e deram a carneada, e acho que passou algum meliante aqui, ó, tá vendo que tá novo aqui, ou não tá sujo ainda, ó, aqui já tá enferrujado, por exemplo, ó, já tá oxidado, tá vendo? E aqui tá novinho, ó, passou alguém aqui e deu pela aqui na, nessa dobradiça da porta aqui, ó, tentaram pegar aquela outra ali, acho que o parafuso não saiu e deixaram pra trás. É, ó, o parafuso tá rodando dentro, ó, aí deixaram essa aqui, ó, chicote também, arrancaram o chicote, ó a ponta do chicote aí, ó, o banco do motorista, o banco, pela capa do forro é 3.0, aspirada deve ser ainda, ó, pela capa do forro, deveria ser ainda 3.0, aspirada essa caminhonete, desse lado aqui também, deram pela nessa dobradiça aqui, ó, essa outra aqui tava oxidada, arrancaram o chicote da porta, ou cortaram pra tirar a porta, não sei, ano 2002, interessante, né, guerreiros? Porta-luva, painel todo quebrado aqui, todo ressecado, ó, até que o difusor de ar tá até legal aqui, ó, ó, tá até firme aqui, ó, uma peça parece boa aqui, ó, será que o cara não quer vender ela, não? Quem diria, né? A serpentina, eu diria que tá no lugar, ó, que tá aqui, ó, aquela famosa serpentina do ar quente. Ô, guerreiros. Fala, migue. Ó, ó, olha aí, a caminhonete chegou da luta, a guerra. Ela voltou da guerra e agora está descansando em paz. É, voltou da guerra e está descansando em paz. Então, guerreiros, dá uma olhada nessa Hilux, como que ela chegou. Tá aqui, eu vou ver se é de um vizinho aí, será que ele vende ela? É que eu tô olhando, guerreiros. O que tinha, assim, que valia a pena já foi tirado, as bandejas ali não prestam, tem solda, eu tô vendo os parafusos de cambagem tudo paralelo já, tá vendo, ó? Não é mais original. Enfim, só tem um ou outro acabamento aqui interessante. Nessa caminhonete. O chassis, não sei se ele vai estar aprumado, né? A gente tem que testar o chassis para ele estar aprumado. Que às vezes pode precisar de uma ponta de chassis, que nem precisou para esse bag. E tá bem original esse chassis, hein? Olhando assim, você não dá nada, né? Mas você faz uma falta para quem precisa. Olha só que interessante essa caminhonete. E ela parece que nunca foi pintada, ó. Olha a etiqueta aqui, ó. É. Tara, lotação, presídio total. Presídio total. Total combinado. Pressão dos pneus. Interessante, hein? E essa fita tá novinha, só tá rasgadinha. Exatamente, o adesivo aqui, ó. Novinha. O amigo chama fita e adesivo. Tá tranquilo, ó, outra ali, ó. Outra fita ali, que boa ali, ó. É, ó, tá boa aqui também. Adesivo. Tá vendo que é isso? O carpete tá todo sujo, com álcool, derramou aí dentro. É. Sujeira, bolor, enfim. O console central ali. Ninguém deve ter parado pra comer coisa. Ó o encurro de cabeça. O encurro de cabeça do banco. Também tá inteiro. O encurro de cabeça tá inteiro. Como tá solto o banco, a gente não sabe se essa máquina tá boa, né? A estrutura do banco. Pedaleiras, tem um lugar ainda. Só o embreagem e o frio. O acelerador também já deram rao nele, já. Não, o que tinha de bom nela já foi tirado. Já tiraram, tipo, agora ficou algum acabamento. Isso vai precisar historicamente. Então, galera, vocês estão vendo aí, imagina o que que essa camionete passou na vida dela, pra ela chegar assim no final da vida. Os tribo todo amassado. Olha aí, uns pedaços de fita reflexiva. O chassi tá de cabeça pra baixo, tá? Vocês perceberam, né? Essas bandejas que tá pra cima aqui, são as bandejas inferiores, tá? Então, você tem que pegar esse chassi e fazer assim, ó. Ele tá de cabeça pra braço. Entendeu? Então, por isso que vocês estão, às vezes, estranhando alguma coisa. Você tá olhando. Você tá estranhando. Por quê? Porque tá de cabeça pra baixo, chassi aí. Entendeu? É um disco de corte. Então, galera, vocês estão vendo aqui, olhando assim. Tem algum parafuso original ali. A parte de... A parte do freio traseiro aqui, deixa eu ver, ó. A válvula. A válvula tá aqui ainda. Tá enterrada, Ana. Não presta mais, não. A válvula do freio tá ali. Tá até com o cara que foi isolada. Ó, uma peça aqui de... Um conduíte de chicote, tá vendo? Um conduíte de chicote, ganho de freio, passa aqui dentro, ó. Você encaixa aqui dentro, ó. E passa. Tem um jumelo ali. Esse jumelo desse lado aqui parece que é novo. Eu diria que foi trocado antes de desmontar. Pouco tempo antes foi trocado. Até porque não é original mais também. Não é mais original. Mortecedor traseiro ali no lugar. Dianteiro tá os dois, mas tão estourado, obviamente. E aí, cegueiros? Pra onde as Hilux vão quando morrem? Da mesma maneira que você nunca viu cadáver de águia, difícilmente você vê um cadáver de Hilux, né? Você já viu a águia morta? Difícil, né? Pois é. Quando eu vi essa Hilux aqui, eu falei, não. Eu vou voltar lá. E vamos ter... Vamos... Vamos dar uma olhada. Ah, outra coisa que caracteriza que é uma 3.0 é isso aqui, ó. Tendo esse suporte aqui. Esse suporte é pra colocar o peito de ácido da 3.0, que é diferente. Porque o radiador, nessa geração, ele veio maior que o da modelo Garboso, né? Ele veio mais comprido, mais pra baixo. Aí, pra aumentar o espaço embaixo, foi colocado isso aqui, ó. Aquele radiador de alumínio famigerado que dá problema sozinho de vazar. Beleza, guerreiros? Então, é isso aqui, ó. Pelo banco. Hoje eu vi que era 3.0. Aí, é 2002. É a primeira geração da 3.0. E ainda mais suporte aqui do... Do radiador. Show de bola, então. É isso aí. Como eu estava filosofando, eu estava... A gente viu o modo poeta, eu falei. Pra onde as Hilux vão quando morrem? Da mesma maneira que você não vê cadáver de águia, você não vê cadáver de Hilux por aí. Quando eu vi essa cena aqui, eu falei, ah, vamos ter que ir lá registrar esse momento, né? Raríssimo. É isso aí. Isso aqui é o comando do ar, lá dentro, pra mudar a tubulação do ar. Pra lá e pra cá, esses cabos servem pra isso. Beleza, guerreiros? Tiraram até esse lado aqui, ó. Da caixa de roda. Aqui vem a caixa de roda aqui. Mas o painel frontal também foi tirado. Eu acreditava bom esse lado aí. Beleza, guerreiros? Então, é isso aí. Gostaram desse vídeo aí? Esse vídeo pitoresco, inusitado? Quando eu vi, falei, vamos lá gravar, vamos lá gravar. Vou até encerrar aqui agora, beleza? Então, é isso. Chega aí, amigo. Vamos lá. Eu não vou te derrubar. Não, aqui não. Na terra, não. É, eu não vou te derrubar na terra. Vamos lá. Então, guerreiros, vamos lá, então. Águia, gostou desse vídeo aí? Gostou desse... Eu fiz dois shorts dela e falei, vamos gravar um vídeo mais completo, mostrando esses detalhes que eu estava avaliando ali dela. Águia automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. E aquele abraço.